Hoje foi o primeiro dia útil da nova frota dos BRTs do Corredor Transoeste. Já adianto que foi muito complicado, muito, mas muito mesmo. Tem reportagem, vamos ver. A fila surpreende e irrita também. Gente, olha o absurdo. A gente não acha a final da fila aqui nesse lugar. Olha só. Horrível isso. A gente só quer dignidade, a população só quer dignidade para chegar no seu trabalho, para sair do trabalho e chegar em casa. É só isso que a gente quer. A população está passando aí, o povo está passando. Isso é uma vergonha para a gente mesmo, brasileiro, ficar na fila dessa. Na estação Mato Alto, em Guaratiba, tinha tanta gente esperando um ônibus que a passarela ficou lotada de ponta a ponta. Hoje foi o primeiro dia útil de circulação dos novos BRTs, aqueles amarelinhos no Corredor Transoeste. Os azuis, em péssimo estado de conservação, foram todos recolhidos. Mas passageiros chegaram a esperar mais de uma hora para entrar num ônibus. Debaixo de chuva, a maior reclamação foi a falta dos ônibus alimentadores, os diretões. A gente chegou perto do Mato Alto ali e a gente viu que não tinha mais os alimentadores. Aí foi onde eu falei, são várias filas, ninguém sabe a fila para onde vai e da volta sobe as passarelas. Os funcionários também estão sofrendo porque as pessoas acabam reclamando, eles acabam sofrendo uma pressão também. Deveria ter mantido os pequenos, porque as pessoas que pegam direto, é que se juntou com o pessoal do 25 e do 13, então juntou um tumulto. Na estação Pingo d'água, mais filas quilométricas. Não tem fim, nem cheguei na estação. Eu fui para o Pingo d'água, cara, aquilo de lá está um caos, porque é muita gente, a fila está muito longe e um brigando com o outro. E os ônibus saiam sempre lotados. A prefeitura do Rio admitiu o erro no planejamento. E em nota, Mob Rio disse que os ônibus expressos vão continuar. Mas serão com veículos articulados novos. O Corredor Transoeste foi o último a receber os novos ônibus. E para isso, precisou passar por obras em toda a calha que já terminaram. Mas as estações Mato Alto e Pingo d'água ainda continuam em reforma. O Corredor Transoeste vai contar com 208 ônibus, sendo 136 novos veículos articulados. Apesar do transtorno do primeiro dia, a nova frota agradou. Está saindo lotado, está saindo entupido, está vindo entupido lá de cima, mas não está vindo com as portas abertas, porque também eles param. Ar-condicionado, maravilhoso. E eu notei a educação dos motoristas. Parece que eles tiveram até um curso para atender o povo. Ser mais anteciosos, com mais carinho. Está maravilhoso.